Tomorrow, para amanhã, nunca é prometido, para ninguém, e Jesus disse, você não, se você estiver vivendo, para com amanhã, Jesus disse, se você estiver vivendo, você estiver vivendo, porque você não sabe, se você estiver aqui amanhã, essa vida, é um vapor, e você está vivendo, por fé, ou por medo, você está vivendo, por medo, por aquilo que você pode ver, no carnal, você está vivendo, para a eternidade, para amanhã, Jesus disse, se você estiver vivendo, por isso que você está vivendo, por isso que você está vivendo, para o amor, e você está vivendo, para o amor, e você está vivendo,